Ana Beatriz chegou acompanhada do pai e da mãe. Ela sentava na segunda carteira perto do quadro, na mesma fileira que o atirador. O depoimento durou 40 minutos. Na saída, nem ela, nem os pais quiseram gravar entrevista. O depoimento foi acompanhado pela delegada Tereza Daniela, da DPCA. O delegado que investiga o caso teve um problema pessoal e não pôde vir a DEPAI nesta quarta-feira. Segundo a delegada, a aluna de 14 anos confirmou que o adolescente se mostrava agressivo diante das brincadeiras dos colegas. Mas no episódio do desodorante, ele não teria apresentado uma agressividade diferente dos outros dias. O processo de investigação sobre o crime no Colégio Goiáses já foi encaminhado para o judiciário. Os depoimentos que estão acontecendo são complementares, para esclarecer a dinâmica do dia e o histórico de comportamento do atirador e dos alunos com ele. Mais dois alunos ainda devem ser ouvidos, um deles na tarde desta quarta. As adolescentes que estão internadas também vão ser intimadas a vir na delegacia assim que receberem alta. As adolescentes que estão no colégio Goiáses já foi encaminhado para o dia e do 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 dia.